Olá, 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 muito boa tarde. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo, Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O seu nome é Senhor. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o ensararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, Assim diz o Senhor dos exércitos, Ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades, haverá uma morada de pastores que façam repousar o gado. Nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome que lhe chamarei, que lhe chamarão, o Senhor é nossa justiça. Ou Jeová-te-se de quenu, porque assim diz o Senhor, Nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim, para que ofereça holocausto, e queime oferta de manjares, e faça sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, Assim diz o Senhor, se puder desinvalidar o meu conserto do dia e o meu conserto da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu conserto com Davi, meu servo, para que não tenha filho, que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, Não tens visto o que este povo fala? Dizendo, as duas gerações que o Senhor elegeu, agora as rejeitou, e desprezam o meu povo, como se não fora já um povo diante deles. Assim diz o Senhor, se o meu conserto do dia e da noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaac e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Aleluia! Glória a vós, Senhor! Este é o capítulo 33 do livro de Jeremias, versículos 1 a 26. Uma gloriosa palavra sobre a redenção, sobre, enfim, a remoção do cativeiro, porque passa o povo de Deus. O povo de Deus, que é aquele que foi escolhido. Neste caso, Deus fala sobre Judá, sobre Jerusalém, mas Ele está falando também sobre a nossa terra, sobre o Brasil, Ele está falando também sobre Venezuela, Ele está falando também sobre a Argentina, Ele está falando também sobre Cuba, Ele está falando também sobre a Coreia, Ele está falando sobre todo lugar onde tenha um só dos seus remanescentes. Um só, não precisa ter dois, basta que tenha um só dos seus remanescentes. Um só daquele que se ajoelha e ora e clama a Deus. Porque Ele está dizendo tão somente, clama a mim e responder-te-ei, e contar-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabes, que não tens a mínima ideia do que seja, que não tens a mínima ideia de como poderá acontecer. Porque Ele, que foi quem formou, Ele é quem pode destruir e tornar a reconstruir. Ou seja, Ele mesmo que permitiu que todo mundo pensasse que o povo de Deus no Brasil já tinha sido extinto. Pois muito bem, em muitos poucos dias, Ele retomou tudo e recolocou vários e vários e vários homens de Deus no poder. Vários homens que têm falado em nome do Senhor, que têm provado, que têm jurado em nome do Senhor, que ainda farão desta terra uma grande terra, uma grande e maravilhosa terra, onde todos os demais cristãos poderão louvar, honrar e glorificar a Deus. Deus, porque Deus é muito fiel, Ele conta para nós que lá atrás, Ele chamou Abraão e disse a Abraão, Abraão, se algum dia alguém puder contar as estrelas nos céus, também poderá ser contada a tua descendência. Depois disso, Ele chama Davi e disse que se não houver, que Ele diz assim, se puder desinvalidar o meu conserto do dia e o meu conserto da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu conserto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Quer dizer, Deus está renovando o conserto e ainda diz mais, se o meu conserto do dia e da noite não permanecer e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaac e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Ou seja, a semente de Abraão, de Isaac e de Jacó, que está cativa, que está presa, que vem sendo presa a cada instante por mentira, por falsidade, por ignorância, por, enfim, de todas as formas, até mesmo pelo próprio, muitas vezes pelo próprio povo de Deus, que faz questão de escravizar seus próprios irmãos. Deus está dizendo como ainda não foram retiradas as ordenanças entre o céu e a terra, porque o homem jamais conseguirá fazer algo que destrone a Deus. Poderemos destruir todo este mundo praticamente pobre, porque, afinal de contas, Deus nos deu para sermos, digamos, os reis sobre tudo. Agora, de qualquer forma, uma coisa é certa. Enquanto houver um remanescente, um apenas, Deus é Deus. E Ele fará tudo para que o Seu nome, o Seu sagrado e santo nome, seja louvado, honrado e glorificado. Ele fará tudo porque o Seu nome, acima de tudo, é Jeová Tzidequenu, ou seja, o Senhor é nossa justiça. E por isso é que Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, porque não adianta esses pseudo-juízes, esses homens canalhas que se travestem de justiça e pensam que estão porque colocaram a toga sobre si, então viraram os senhores da justiça. Eles estão enganados porque, Senhor, nossa justiça, só existe um, e é Jeová Tzidequenu. E essa justiça demais que é louvada, que é cantada, que é enaltecida por esses togados de meia pataca, não passa de trapo de imundície, como diz a palavra do Senhor. Portanto, o que é que você tem que fazer? Você tem apenas que saber que você tem um consolo, e esse consolo que é o teu alívio, porque é o alívio dos cativos para que nós não caiamos em desespero, é o Senhor. O Senhor que formou tudo, o Senhor que fez tudo e que torna a fazer tudo, porque Ele pode reconstruir tudo o que Ele já fez da mesma forma como se tivesse sido feito tudo agora, porque o poder, todo o poder está nas mãos dEle. Isso Ele já disse para nós em Jeremias, capítulo 32, versículo 37, perdão, versículo 17, quando Ele nos diz que aqui há, Senhor Jeová, eis que tu fizestes os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma, ou seja, fica muito claro que para Deus nada é maravilhoso, porque Ele é o criador e o formador de Jerusalém e de Sião, foi Ele quem a construiu, portanto, também pode reconstruí-la. Ele que foi quem permitiu que nós pudéssemos chegar a louvar, a honrar e a glorificar o seu santo e sagrado nome. E é dessa forma que Ele quer ser visto como o criador, porque Ele foi quem nos deu a promessa, Ele é quem respeita a promessa, Ele é quem faz com que essa promessa permaneça até o dia de hoje, porque o Seu nome é Senhor, ou seja, um Deus que dá a vida para cumprir a sua promessa, um Deus que efetivamente cumpre aquilo que fala e quando Ele o fizer, Ele sim voltará a ser conhecido como tendo um nome perfeito, conforme disse lá no livro de Êxodo, deixa eu achar aqui, o livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 3, que diz, eu apareci a Abraão e a Isaac e a Jacó como Deus todo poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido, ou seja, Ele sempre tem o poder, porque é dEle que emana o poder, Ele tem o nome perfeito e nós devemos então vê-Lo como aquele que é o nosso consolo, aquele que pede a nós que nós vamos até Ele, nos ajoelhemos e clamemos a Ele para que Ele possa, enfim, realizar em nossas vidas a verdadeira promessa, contando-nos, anunciando-nos tudo o que poderá vir a acontecer. Ele não somente nos revela tudo o que poderá vir a acontecer, como também nos revela tudo o que já aconteceu, ou seja, Ele não é um Deus de hoje ou de amanhã, Ele é um Deus de hoje, amanhã, ontem e sempre. Ele não nos revela apenas o que aconteceu, Ele nos revela também o que ainda irá acontecer, Ele nos deixa claro todas as coisas que se sucederão por conta da maravilha que é a dinâmica da vida criada por Ele mesmo. Não importa o caminho que você escolha, lá Ele estará. não importa por onde você queira andar, ao cabo e ao fim, lá Ele estará. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Bendito seja sempre o nome do Senhor, o doce, santo e maravilhoso nome pelo qual Ele é conhecido, Jeová Sedequenu ou Jeová, porque Jeová também nos diz que Ele é o Senhor. Bom, minha gente, essa era a palavra que eu tinha que trazer a vocês, aproveito para trazer a vocês as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, as bênçãos sobre as quais cada um de nós exclama diariamente que é aquela bênção maravilhosa de Deus sobre a vida de cada um de nós quando nós pedimos ao Senhor que não nos ignore, que não nos esqueça, porque dependemos dEle, porque necessitamos dEle, porque precisamos que Ele seja conosco como Ele sempre nos prometeu, como Ele sempre vem nos dizendo que sim, seria conosco, porque Ele nunca nos abandonaria e diz assim a palavra do Senhor que falou o Senhor a Moisés dizendo, fala a Arão e a seus filhos dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei e por isso Ele nos está abençoando novamente porque Ele é Deus e toda a sua palavra se cumprirá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém, 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 aleluia, louvado seja sempre o nome do Senhor, que Deus te dê a paz, como está escrito na sua palavra, que Ele te dê também a cura física, a cura mental, a cura espiritual, a cura financeira, não importa qual a cura que você precise, que você a encontre, porque o Senhor em quem eu creio é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, o Deus que tudo criou e que tudo pode destruir, mas enquanto houver um só remanescente, enquanto houver um só homem que diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ali Ele está, junto contigo Ele está, em nome de Jesus, bendito seja sempre, o nome do Senhor, aleluia, beijos, bye, fui.